Um homem de 39 anos foi preso suspeito de participação em um homicídio registrado no fim de semana. O crime que vitimou o Alisson Felipe de Souza Marques, de 27 anos, aconteceu na cidade de Simonésia. Outra cidade também que... Outra cidade, Alessandra, Simonésia, aqui da nossa região, na zona da Mata Mineira, em que a violência já passou dos limites também, né? Boa tarde. Boa tarde, Saulo. Boa tarde pra todo mundo que acompanha o BG com a gente nesse início de semana. Saulo, semana passada a gente falou muito a respeito de crimes contra a vida ali na cidade de Simonésia. E agora mais esse, né? Esse agora aconteceu no bairro São Geraldo. O Alisson Felipe de Souza Marques, de 27 anos, morreu no local, vítima de disparos de arma de fogo, conforme informações do boletim de ocorrência. Um veículo para dar suporte a esse crime foi encontrado pelos militares, abandonado no bairro Santana, lá em Manhoaçu. Um homem de 39 anos foi preso e, conforme a polícia, esse homem, ele teria dado suporte, teria dado fuga ali ao autor ou autores dos disparos. A polícia ainda não divulgou mais detalhes, né? Outros detalhes a respeito dessa ocorrência. E lembrando que qualquer informação pode, sim, ser repassada à polícia por meio dos canais oficiais, o 181 e também o 190. Saulo, eu volto com você. Obrigado, Alessandra Garcia, falando ao vivo desse caso de Simonésia. De Simonésia.